Gente, olha, você sabia que acompanhante de passageiro com necessidades especiais deve ter desconto na compra de passagens? É um direito que muita gente conhece, viu? E pra você entender melhor essa história, eu vou chamar agora a repórter Mônica Hermírio, que está com um advogado especialista em direito médico. Mônica, como é que funciona então esse desconto? Bia, e por incrível que pareça, eu acabei de saber que esse desconto pode ser de, no mínimo, 80% em cima do valor da passagem. É muito importante essa informação. Informação, no geral, é luz. Porque quando a gente está bem informado sobre algum assunto, a gente consegue realizar tudo o que a gente precisa da forma correta. Quem vai explicar pra gente como você pode ter acesso a essa segunda passagem, caso você precise acompanhar alguém com necessidades especiais em uma viagem aérea? Quem vai explicar pra gente é o advogado Juliano Pessoa. Obrigada por nos receber. Muita gente não sabe disso, né? Que tem direito. Em quais casos as pessoas têm direito a esse desconto na passagem aérea? Boa noite. Boa noite, Mônica. Boa noite, Beatriz, aí no estúdio. E quem nos assiste, veja só, Mônica, de forma bem genélica, pra ficar fácil as pessoas entenderem. Qualquer pessoa que tenha alguma condição específica, que limite a sua autonomia enquanto passageiro, ela se enquadra dentro desse perfil. E aí nesse bojo a gente coloca idosos, crianças, pessoas com deficiência, e deficiência das mais variadas, né? Deficiência de ordem mental, física, motor, enfim. Algo que comprometa a sua autonomia enquanto passageiro. Então, naturalmente, essas pessoas precisam de uma assistência, né? De um parente, de uma pessoa que o assiste, que o acompanha, enfim. E aí é esta pessoa que se beneficia com esse desconto. Então, como é que funciona? A pessoa com necessidade especial paga o valor normal, seja qual for o valor lá estipulado pra aquela passagem, e deste valor o acompanhante paga no máximo 20%. A gente enfatiza muito essa questão do no máximo, porque é assim que consta na resolução da ANAC, né? Então, está lá de forma expressa que não pode se ultrapassar esse desconto. O que a companhia aérea pode fazer, algumas até fazem, em algumas oportunidades, é levar esse desconto pra 90%, pra 100%, mas ela não pode reduzir de 80%. Então, como você bem destacou, é muito importante que as pessoas tenham ciência disso, porque não é raro, muitas pessoas muitas vezes acompanhar alguma pessoa que está indo pra um outro estado, pra uma outra cidade, em busca de um tratamento de saúde, e compra as duas passagens. Então, ou seja, dispende um valor extremamente oneroso, e na realidade a necessidade daquele acompanhante é decorrente dessa necessidade de saúde, primariamente. Agora, não é muito simples, né? Não fica muito à mostra pra qualquer um descobrir como fazer. Qual é o passo a passo pra que a pessoa tenha direito? Estou agora precisando fazer uma viagem pra acompanhar um parente que está doente. Eu compro a passagem, na hora de comprar eu sinalizo, o formulário já aparece junto da compra da passagem, tem que apresentar algum documento, o que é que é necessário? Essa pergunta é muito pertinente. Veja só, não há uma demonstração automática, vamos dizer assim, no site das companhias, né, mas existe sim, existem dois formulários que o paciente precisará preencher com todos os dados, todas as informações ali requeridas e encaminhar para a companhia aérea. Associado a isso, é comum também que a companhia aérea solicite algum laudo médico, um relatório médico, um atestado médico, ou seja, que demonstre aquela condição e aquela necessidade específica até para que a companhia também possa se preparar. Por exemplo, tem pacientes às vezes que vão fazer esse percurso de viagem com oxigênio durante todo o voo, ele vai numa maca, ele vai, ou seja, então tem alguma necessidade específica que a companhia precisa também se preparar para facilitar o acesso desse paciente, no caso, tanto no embarque como no desembarque da aeronave. Então, toda essa documentação, é importante que ele nunca compre, esse é o ideal, no momento que ele vai viajar, até porque ele tem que mandar no mínimo com 72 horas essas informações. E é comum que a companhia aérea solicite alguma informação adicional do ponto de vista médico, e ele precisa muitas vezes solicitar o médico se ele não tiver. Então, é importante que ele faça isso com o tempo hábil. Infelizmente, alguns consumidores, às vezes, se queixam muito dessa transparência em relação a esse formulário, ou seja, algumas companhias não deixam tão fácil, de fácil visualização lá no seu site. Então, é importante também, a gente deixa até a mensagem aqui, para que as companhias aéreas também cumpram o seu papel social. A ANAC regulamenta a aviação aqui no nosso país e a companhia aérea não tem a opção de cumprir ou não essa regulamentação, ela é dever da companhia cumprir. Então, que ela facilite para o consumidor, que já está ali necessitando de uma condição totalmente específica e, além disso, ele não tem que encontrar obstáculos no percurso para poder adquirir a sua passagem. As companhias aéreas, elas têm a obrigação de informar que existe essa facilidade ou não? A pessoa que precisa se informar, que já precisa chegar com essa informação na hora de comprar a passagem? Olha só, veja só, ela tem que ser transparente nessa informação, mas não é uma obrigatoriedade no sentido de, a cada compra, ou seja, a cada consumidor, ela perguntar, ela indagar se ele tem alguma necessidade especial. Parte, de fato, do consumidor. Mas ele, informando isso, é obrigatório que ela facilite esse passo a passo seguinte, porque são vários documentos que ele tem que preencher, tem que mandar, tem que caminhar para lá. E vale destacar, Mônica, em regra, não pode haver negativa. O único caso também previsto na resolução de negativa é quando existe alguma condição específica onde a companhia verifica que ela não poderá garantir a segurança, não só dessa pessoa com necessidade especial, bem como dos demais passageiros ali contidos naquele voo. Se houver alguma questão específica nesse sentido, ainda assim ela tem que fundamentar por escrito, no mínimo com 10 dias de antecedência daquele voo e entregar ao consumidor para que ele tenha ciência do motivo daquela negativa. O simples fato de algum incômodo, por exemplo, às vezes existem algumas pessoas que têm alguma necessidade especial que ele, de repente, pode trazer algum tipo de incômodo para os demais passageiros no curso do voo, não por desejar, mas por alguma condição específica. Isso não é motivo para a recusa daquela pessoa dentro da aeronave. Então, a companhia é obrigada a recepcioná-la e fazer o seu transporte normalmente como qualquer outro. Em caso de pessoas que precisam do acompanhamento de cães-guias, esse cão vai precisar pagar alguma tarifa? Ele pode ir ao lado? Como é essa questão em relação a cães e não a seres humanos acompanhando pessoas com necessidades especiais? Ótimo. A pessoa com deficiência visual tem duas questões bem interessantes. Uma é essa questão do cão-guia. Então, ele poderá, sim, adentrar o interior da aeronave e viajar junto da pessoa que ele está assistindo. Naturalmente, o que a companhia pode fazer? Pedir a documentação em relação àquele cão. Se ele teve, de fato, treinamento para esse tipo de assistência, se a vacinação está em dia, então isso tudo pode ser solicitado e não há ilegalidade nisso. Até para não colocar em risco a segurança dos demais passageiros também. Mas ele viaja dentro da aeronave ali no chão, do lado da pessoa que ele assiste. Além disso, a pessoa com necessidade visual e outras que são permanentes têm uma condição específica de um formulário também mais direcionado para essas pessoas. Porque, como se trata de uma deficiência permanente, ou seja, se daqui a dois meses essa pessoa for viajar, ela não estará enxergando. Então, como é uma deficiência permanente, existe um formulário que você preenche, ela repassa toda aquela documentação que nós falamos de laudo médico, atestado médico, exames, o que for, demonstrando aquela necessidade especial. E na próxima viagem, ela não precisa juntar toda essa documentação novamente. Porque esse formulário, ele vale por um período bem mais longo e ela não precisa ficar renovando. O outro formulário mais comum, mais usual para todos os demais, ele vale por 30 dias. Então, naturalmente, quando ela vai viajar daqui a dois, três meses para buscar algum tratamento de saúde, ela tem que fazer todo o procedimento novamente. O deficiente visual ou qualquer outro que tenha uma deficiência permanente, não. Ele preenche um tipo específico de formulário que vale aí por um bom tempo, porque ele não mudará em tese a sua condição de necessidade especial. O Beatriz está no estúdio e tem uma pergunta para fazer. Bia, pode ficar à vontade. Boa noite, doutor Juliano. Muito obrigada pela sua participação aqui no Cidade. Mais uma vez, surgiu aqui uma dúvida se a pessoa com idade avançada, assim, mais de 90 anos, também tem direito a um acompanhante que cumpre a passagem com desconto. Pessoa com idade avançada, né, mais de 90, 95 anos, que precise de alguém para ajudar. Ótimo, Beatriz, eu diria que a notícia é ainda melhor. Na realidade, a partir de 60 anos, ou seja, de acordo com o Estatuto do Idoso, né, se a pessoa tiver alguma necessidade desse acompanhamento, dessa pessoa assistindo durante o voo, porque muitas vezes são pessoas um pouco mais lentas, mais dificuldade de entender até as recomendações que são passadas ali no intuito de segurança dentro da aeronave. Então, ela precisa desse acompanhamento por uma fragilidade natural pelo avançar da idade. Então, elas têm, sim, direito, como as crianças também têm direito, né, quando precisam desse acompanhamento, que é natural, de ter esse desconto naturalmente a partir dos 60 anos, né, não precisa nem tanto esse avançar da idade. Então, foi muito interessante essa pergunta e é importante que os nossos idosos tenham ciência disso no momento de viajar com alguma necessidade específica. Só pelo fato de você viajar com crianças, já dá direito de você solicitar esse desconto? As crianças de colo, sim, né, a resolução, ela prevê as crianças de colo, né, tanto é que as crianças de colo, elas sequer pagam a passagem, né, ela tem a questão da limitação até dois anos. Mas uma criança maior, ela pode ter, por exemplo, alguma questão como as crianças inseridas no transtorno do espectro autista. Elas estão inseridas aqui paradas às pessoas com deficiência. Então, elas têm, sim, o direito dos seus pais, algum familiar seu, acompanhando e tendo, sim, o benefício desse desconto, como as demais pessoas que têm algum tipo de limitação. Então, é também direito dessas crianças, sim. Muito obrigada pelas informações. Está aí, Bia, acho que ficou bem completinho. É direito do consumidor, é direito do paciente, é direito do cidadão. Bia. Perfeito, Mônica, muito obrigada. Agradeço também aí ao doutor Juliano. E informação importante, sobretudo nessa época do ano, né, gente? Que muitas pessoas vão viajar, vão passar o Natal com parentes, têm esse vai e vem todo. Então, se você vai viajar com uma pessoa que tem a necessidade especial, que precise de um acompanhamento, já garanta esse direito.